Último trimestre do ano, o pessoal já começa a pensar no décimo terceiro, não é isso, Geraldo? E espera pra querer comprar somente em novembro, dezembro? Uma loucura, final de ano, uma correria vem agora pra Catula e eu posso começar a pagar com o meu décimo terceiro, sim. Venha negociar que nós temos vários planos, um deles é pague somente com o seu décimo terceiro. Ó que maravilha. Agora aqui é um sofá 100% couro legítimo, tá aqui 3 de 2 lugares. 3 de 2 lugares, a mofada de encosto solta, preço imperdível, promoção apenas R$ 2.950, no preço à vista, Júnior, vamos continuar, o preço à vista em 5 pagamentos, tanto no cheque quanto no cartão de crédito. Agora olha como o meu amigo Geraldo tá metido, o que é esse sofá, rapaz? Olha, esse daqui, todos os assentos, ele tem o controle, é um sofá reclinável, Júnior, promoção também, venha conferir o nosso preço, esse daí é segredo, venha conferir. Tudo de bom, hein, 100% couro também pra você, Catula Móveis em Santa Felicidade, Manuel Ribas. 4-6-2-3-3-3-5-4-6-9-5. Domingos e feriados, a loja é aberta. Das 11 às 18 horas. Catula, vem.